Oi, estou aqui no fio do caralho para gravar uma gameplay do João Pedro Silva Joga de um jogo até bem legal, que é o... Bem na hora que eu comecei a gravar... O governo do Rio Grande do Sul não para de avançar rumo ao crescimento, e isso passa pela expansão... O jogo de hoje é Muçulmano Salvando as Latifas. Eu tenho 1388 moedas. Será que já dá para... Abre... Ver... Ah... Despoio... Vamos ver se eu já posso comprar alguma coisa. Não, vou ter que ver se está aqui mesmo. Ah... Que graça! Eu adoro ter um Rap no fundo assim, porque o Muçulmano é um cara de Rap. Máscara? Nossa, dá para botar máscara até. Ah não, sem máscara, sem máscara. Acho que assim está bom. Acho que assim está bom. Táxi, montaria, montaria... Montaria... Vamos ver aqui. O camelo... Eu queria o camelo dourado, ainda não tem camelo dourado. Ele é raro, ele é muito raro, o camelo dourado. Camelo zumbi! Uh... A mula sem cabeça. Esse é o camelo blindado. Esse daqui é muito raro. Nossa, eu conto que é 120 mil esse camelo. E um jogo Latifas Vamos salvar as latifas Vamos lá Socorro no tomado, que estou livre A vida é graças a mim Quase Por que estou comigo? Eu ia pegar o tipo de tomado Socorro no tomado, que estou livre Que droga Ah não, morri Agora eu não vou morrer mais Eu preciso do tipo do nada Vocês vão ver a utilidade do tipo do nada Nossa Socorro no tomado, que é o tipo do nada A gente vai pegar o tipo do nada A gente vai pegar o tipo do nada Que rapaz, eu pulei Eu pulei, infeliz Eu pulei Aí vou assistir um anúncio Pra eu poder voltar a correr da onde morri Não é propaganda não, tá gente? Não é propaganda Eu voltei latifas Eu voltei latifas Muçulmano na área Eu voltei latifas Eu voltei latifas Eu voltei latifas Eu vou dar uma dica Agora pra tu vencer Tem que ver que as esmeraldas Pra depois tu refei Esse dragão aqui é novo Obrigada Meu Deus Quase Troca Troca! Troca! Esse dragão é só novo, hein? Eu só tenho que ir tunado. É difícil falar que se lhe... tunado. Ah, esqueci ela que foi. Filativa, agora eu vou te salvar. Não vou de táxi sem Uber. É dragão particular. Esse jogador é muito da hora. Troca! 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 Droga, digo eu. Perdi o meu dragão. Ah! Meu Deus. Ei, mano, toma cuidado. A tua vida tá puro no fio. Hã! Droga! Vou mais uma partida. Será que já dá pra fazer mais alguma coisa no visual? Eu queria coisar um negócio aqui. Aqui na montaria. O mínimo é 25 mil. Caraca, 25 mil, cara. Última parte do jogo. Bora. Vamos. Mãe! Socorro! Lightifas! Tomada. Upa! 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 Ufa! Socorro! Ai, por que que eu pulei? Isso não era um negócio que ele matava, mas não era um atípico, tinha que salvar Que raiva, mano, eu odeio morrer por essas paredes de merda Eu tô com sono Ó, gente, eu tenho o cobertor do Lucas Neto, ó E eu ganhei ontem a manta do Lucas Neto também A cobertinha, meu Deus Essa manta é bem quentinha, cara Vem, Latifas Onde, 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 das latifas Onde, onde, onde das latifas Se inscreve no canal Deixa seu like se vocês querem Mussoumano Game episódio 2 Só se inscrever no canal E me avisar em qualquer rede social lá Que eu vou fazer Se vocês querem que eu traga o Mussoumano 3D Rum, que é outro jogo do Mussoumano Eu posso trazer também Porque eu nunca jogo esse jogo Só tô aqui mesmo Beijo e tchau Tchau